Eu te fortaleço. Isaías 41.10 Deus tem um grande estoque do qual liberar esta promessa, pois Ele é capaz de fazer todas as coisas. Cristão, até que você consiga secar todo o oceano da onipotência, até que você consiga despedaçar as altas montanhas de força grandiosa, não há motivos para temer. Não pense que a força do homem algum dia será capaz de superar o poder de Deus. Enquanto os grandes pilares da terra permanecerem de pé, você tem razão suficiente para permanecer firme em sua fé. O mesmo Deus que direciona a órbita da terra, que alimenta a fornalha ardente do sol e distribui as estrelas do céu, prometeu abastecer você com força diária. Ele é capaz de sustentar o universo, então não cogite a hipótese de que Ele não será capaz de cumprir suas próprias promessas. Lembre-se do que Ele fez antigamente nas gerações anteriores. Lembre-se de como Ele falou e assim foi feito, de como Ele comandou e assim permaneceu. Deveria Ele que criou o universo esgotar-se? Ele sustenta o mundo sem suporte algum. Aquele que assim age seria incapaz de sustentar seus filhos? Ele seria infiel a sua palavra pela necessidade de poder? Quem refreia a tempestade? Ele não voa nas asas do vento e faz das nuvens suas carruagens e segura o oceano em suas mãos? Como poderia falhar com você? Ele registrou uma promessa tão fiel como essa. Você conseguiria por algum momento ceder ao pensamento de que Ele prometeu algo que não poderá cumprir e que foi além do que o seu poder poderia fazer? Ah não, você já não pode mais duvidar. Oh, tu que és meu Deus e minha força, eu creio que essa promessa será cumprida, pois o reservatório ilimitado de tua graça jamais se esgota e o depósito transbordante de tua força não pode jamais ser esvaziado por teus amigos ou saqueado por teus inimigos. Agora, seja o fraco forte e faça do braço de Jeová sua canção. Obrigado.